E aí galera, começando aqui mais um vídeo aqui no canal BF Games Vamos começar uma partida aqui no jogo aqui do... Eu esqueci, é quase igual ao Dream League Só que tá meio bomba patch Com PES 2018 Tipo assim, mas tá atualizado aqui os jogadores aqui Vamos começar uma partida aqui Que vem daqui o time, que dá comebol e tal E vem mais um aqui, deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui qual time eu vou escolher Tem o UEFA Tem Brasileiro, Série B, Brasileiro A Vem aqui na Liga Inglesa Escolho o Manchester City Deixa eu ver aqui o contra Escolhi aqui o Real Madrid Real Madrid, vou botar o Real Madrid aqui Real Madrid, aqui Liga 6010 Real Madrid Começar aqui, essa partida aqui Aqui, cadê o Gabriel Jesus? Vou botar o Cadê o Gabriel Jesus, né? Deixa eu ver aqui onde que bota Não, não Não Torre Não Ali Gabriel Jesus Vou botar o Gabriel Jesus aqui no lugar do Agueiro Agueiro, isso Agora vou botar o 4-3-3, que é a formação que eu mais gosto Em todo jogo de futebol, PES, FIFA, qualquer tipo de jogo, Drem League, 4-3-3, pra mim isso foi essa daí Começar aqui a partida aqui Vou botar o Gabriel Jesus aqui no centro Torre, começar a partida aqui agora Vou botar aqui a roupa do Real Madrid Branca Vou botar o Real Madrid Branca e Manchester City Azul Começar o jogo Já comecei na clínica clássica lá de Real Madrid, Manchester City, Manchester City Azul Entrando o Kompany, entrando de Navas Já comecei no Manchester City, tradicional Manchester City Tendo de 10 armadilhas, a nacional da próxima vida Fazendo 6 gols, lá na Inglaterra Contra o Cristiano Ronaldo também voando Daí também, perto de ganhar mais um título da Champions League Aqui que os Capitão se cumprimentando, aqui começando a partida Logo tocando pro Torre aqui Silva Olha o Navas, olha o Navas chegando aqui Olha o Cristiano Ronaldo O Cristiano Ronaldo já vem com tudo, olha o Kroos Vendo tocando Vendo tocando aqui, caramba Tocar a bola aqui Ó o Pô Torre aí Passou muito longe Passou muito longe Navas, goleirão O Kroos, Kroos O Kroos ainda tem que brincar com ele não Pegou a bola, agora Torre Vai Torre Navas E Ronaldo Cristiano Ronaldo Ih, errou Peguei, peguei Agora, agora, vai Navas Chega no segundo cara, mano O Kroos está fora, mano Jogar lá na área Na área, na área, na área Na área, na área Pela de cabeça Gabriel Jesus Uh Cristiano Ronaldo Ih, vassou Bezema Tocou Ih, Silva Torre 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 Sozinho Torre Sozinho Torre Sozinho Só chutar Bebe Torre Na área de novo Chutar na área de novo Vai Torre Gabriel Jesus Ih De novo De novo De novo Só está dando Mais tecido Torre Torre Caramba Chegou perto Isso Quase lá, quase lá Chegando Primeira arrancada de bola Foi nossa Primeira finalização Chegou com tudo Torre Está com tudo também Ramos Kroos Ih, Kroos Tocou com o Ronaldo Ih, tocou com o Ronaldo Vai, tira a bola Ih, pegou no dele Tira a bola Aí Toca Torre Agora Ele está chegando Gabriel Jesus Bezema O Bezema Rido Torre Torre Deixou o Gabriel Pepe Ih, agora Vai ser o Vai ser o Azaga Vai ser o Azaga Agora Agora é só levar É só fazer É só fazer É só fazer Caramba Batei a falta Vem aqui Que você fez gol de falta Vou ver se consigo fazer esse gol Lá vai torrer Ih, bateu na barreira Agora de novo Ih, bateu Goleiro Tortudo Olha só Duas vezes seguidas Goleiro Pá, pegou Tentar pegou as cabeças Gabriel Jesus Tocou Agora Uh, goleiro Goleiro está cacado hoje Filma Para fora Filho de neto Caramba roda Com raiva Com raiva Bola é deles Chutou Navas Navas Gabriel Jesus Agora é a bola Vai acabar o tempo Gabriel luta de gol Bora, bora, bora Dois de mal Rodrigo É dele Alguém dele Um minuto Um minuto Um segundo Direi Filho Terminar Aqui 0 a 0 600 Começou aqui 800 Não faz nada Não faz nada Navas Navas contra Navas Agora O que fazer O que fazer O que fazer O que fazer Vai Se não Se não É Vai Na Oh brega Tero 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 Faz o Quatro Tero 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 flesh Le Fe Tero glasses Tero Olha o que tinha arrumado, olha a bola ali na lei Isso! A lei sempre tirava, no nosso bloco, no nosso ali ó Hummm Vamos ver 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 vai fazer, vai fazer de cobertura, que golaço gol do meu filho ele dá cobertura olha só que golaço que cobertura que cobertura é o primeiro gol do dia e um 4-0 1-0 1-0 1-0 1-0 2-0 2-0 2-0 1-0 2-0 2-0 2-0 1-0 2-0 1-0 1-0 Bem no finalzinho, consegue fazer o gol, pode ser um dos torres de salvamento, Gabriel Jesus, e lá vem o Real Madrid, ai vai cair mal tempo já, bom galera, foi um jogão aqui 2x0, podia ser mais, to meio noob aqui porque essa versão aqui não é igual o Drenic que eu jogo aqui o meu time lá que eu faço, eles to muito forte aqui, os caras vem já no nível 10, dá pra você botar forte também, mas é um pouco complicado, tem que economizar, 020 ainda to indo, só mais uma partida aqui, agora não, mais uma partida aqui, escolha aqui, deixa eu ver qual escolha, Real Madrid, vamos jogar com o Real Madrid agora, Real Madrid, Bahia de Munique, cadê o Bahia de Munique, e Bahia de Munique, aquele jogaço lá, lembrando aquele jogaço lá da Champions League, foi meio polêmico também, polêmico, nessa essa aqui, mas, deu o Real, acho que já era semifinal, não, não, quase final, lembrei, olha o cross, chegou no Ronaldo, olha o Cristiano Ronaldo, agora Belzema, Belzema, vai Belzema, pra cima Belzema, pra cima Belzema, faz o gol Belzema, faz o gol, isso não é falta não juiz, olha o Belzema, isso Belzema, pra cima Belzema, pra cima, isso, faz a fita, goleiro, salvo, cross, estou cross, para o Rodrigues, gol, que golaço, Rodrigues, Rames Rodrigues, 1 a 0, lá vai Belzema, risco, Lan, Vidal, olha o Vidal, olha o Vidal, vou seguir o Ronaldo, agora, vai, pro CR7, pro CR7, ih, não deu, Boteng, vem com tudo, olha o CR7, 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 gol, Bahia de Munique, 1 a 1, agora o Bezema, assim, um, pra desempatar esse jogo, olha o Bede, o Cristiano Ronaldo, CR7, CR7, pro Bezema, pro Bezema, pro Bezema, pro Fazer, pra fora, que goleiraço, olha o Noia que tá no gol, não tô lembrado se é o Noia não, olha o Rodrigues, tentou, falou o Noia, um de goleira que eu mais, admiro o Noia e Buffon, agora o Ronaldo, impedido, tá impedido, primeiro tempo aqui, tá mais digitado que Manchester City e Real Madrid, olha o Bezema, olha o Bezema, tentou, mas vai seguir o Lewandowski, Lewandowski, Vidal, cross, agora, pro CR7, pro CR7, pra fazer, CR7, pra fazer, olha o Bezema, pro Bezema, pra fazer, gol do Real Madrid, 2 a 1 em cima do Bahia de Munique, CR7, deu aquele passo no outro, que lindo, Ronaldo, Ronaldo, começando aqui de novo, Rodrigues, quase sem o golaço, quase sem esse gol, mano, sai esse gol, sai esse gol, o Ramos, o Ramos, o Isco, Pepe, Beide, terminar o primeiro tempo, o Bezema, Isco, Lewandowski, terminou o primeiro tempo, 2 a 1, o Ramadrez, tentar cravar a vitória, ai, Beide, pra cima deles, Beide, pra cima deles, não deixa o Lewandowski, não deixa, falta, 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 acho que pegou o Amarelo, Pepe, e o Navis, goleirão, 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 agora tá de boa, começando, Rodrigues, Cavarral, pra cima, Cavarral, Cavarral, pra cima, pra cima, pra cima dele, pra cima dele, ainda vem Ribeiro, ainda vem Ribeiro, ainda vem Ribeiro, ainda vem Ribeiro, Perdi, pegou o Amarelo mesmo, Pepe, ó, pegar mais um, tá expulso, ó, ó, o Beide, Rodrigues, Rodrigues, Cavarral, Rodrigues, pra cima, Rodrigues, pra cima, ó, o Pepe, Ramos, zagueirão, ó, o Beide, pra cima, vai fazer o gol, vai fazer o gol, Bernat, Lewandowski, lá vem, ó o Lann, ó o Lann, lá vem 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 o Lann, vai expulsar, expulsou, 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 mas salvou, salvou o gol, quer ser um gol, quer ser um gol aí, ó, ih, lá vem falta, difícil, ih, gol, não, não, tu é doido, tu é doido, não, 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 não acredito, no finalzinho, com a menos agora, tu tá pra cima, tu tá pra cima, vai pra cima, o Beide pra cima, Ronaldo, Eusimar, faz gol, passou perto, perto, chutar aqui, eusimar, com a segunda parte que cutou o Lann... ah ok, ontem é muito legal ali, mas não tem que querer, porra que o Lann, pois é da linha, e a razão é doido o Lann, é doido do Globo, e a razão é da linha, mas não tem que querer, não tem que querer, e hojelee, o Lann, esse juiz é ladrão mesmo 1 minuto? tu é doido? tu é doido? terminado terminado então é isso mesmo 2x2 terminando aqui dá like, curte aí falou fui